Alô galerinha de todo o Brasil, eu vou ali no sítio, vou ali na fazenda, na região ali de Cerrado Nativo eu vou fazer uma coleta de cajuzinho do campo, eu vou mostrando pra vocês em detalhes, beleza? Aí galerinha, igual eu falei pra vocês, vou mostrando em detalhes, aqui eu tô passando sobre o rio Jacutinga, o Corvo Jacutinga aqui é a ponte do Corvo Jacutinga e eu vou até no destino que eu falei pra vocês que é pra pegar o caju que é nativo aqui da região nossa, aqui do Trabalho da Serra, beleza? Aí galerinha, eu falei pra vocês, aqui eu tô no pé de caju, é um pé de caju nativo, aqui da nossa região aqui vou mostrar pra vocês aqui a fruta, aqui é um cajuzinho do campo nativo, é bem azedinho pensa no Traibão aqui outro aqui, pessoal, ó mostrando pra vocês aqui, ó esse aqui é nativo da natureza mesmo, aqui da região nossa aqui mais aqui olha pra vocês verem aqui, que maravilha é muito bom pra fazer suco mas pensa no Traibão galera, eu quero mostrar pra vocês aqui o tamanho desse pé de caju caju nativo do Cerrado, aqui do nosso município do Planal da Serra olha aqui pra vocês verem o tamanho desse pé que tá carregado de flor e caretinha pequena é sinal que vai dar muito caju e eu quero mostrar pra vocês aqui, ó a agricultura do tronco do bicho aqui, do bruto olha a agricultura do tronco dele desse cajueiro nativo aqui no município nosso aqui olha que riqueza é por isso que tem que proteger a natureza, meu povo vamos proteger a natureza porque isso aqui é uma relíquia isso aqui é uma riqueza pro nosso município, nosso Brasil aí achei mais esse pé aqui olha as frutas pegar aqui pra fazer um suco esse é o cajuzinho vermelho e ele dá duas qualidades tem do amarelo e tem do vermelho esse aqui é do vermelho mas esse aqui é o veículo que ela funciona mas é sau оргados o ô o o o o o o Tchau, tchau.